E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver aqui de novo um G11M Pro, mas dessa vez não vai ser o preto do último vídeo, vai ser um Milk. Então, vamos abrir este aqui. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um outro G11M Pro, porém uma outra versão. Na verdade é a mesma versão, só que de outra cor interna, tá? A caixa é a mesma, essa caixa aqui vocês podem ver que vieram mais lisinha, ela não tem nenhum amassado, está bem direitinho, está bem mais bonito do que a primeira. Os cartõezinhos, aqueles de sempre, igual do outro vídeo. Os acessórios são os mesmos, eu vou só mostrar para vocês aqui uma coisa nos acessórios que eu esqueci de mostrar no último vídeo, talvez alguém não tenha visto ou não tenha entendido bem. Aqui vocês podem ver que tem uma informação aqui embaixo sobre a força dos ímãs de canto, tá? Então fica bem visível aí. O que vem no cubo são as pecinhas em forma de triângulo, tá? Essas aqui são em uma outra forma. Essa daqui é mais forte, o ímã é mais forte dessa peça. Então, eu particularmente gostei mais dessa que vem aqui, tá? Por ser mais forte, enfim. Vai ser legal de vocês verem também a regulagem que vem de fábrica. Esse cubo aqui ainda não foi mexido, não foi aberto, nem regulado, nem nada exatamente como vem de fábrica. Diferente daquele outro que a gente fez o vídeo, tá? Vou deixar aqui aberto para vocês verem que as noites azuis, elas não vêm de fábrica, tá? Azul escuro, a gente tem que trocar para regular. Aqui a caixinha é a mesma e aqui a gente tem o cubo na versão milk. Como vocês podem ver, o plástico dele é... Ele não é bem branco, né? É aquele plástico primário, meio amarelado, mas é bem legal, tá? Vamos ver a regulagem aqui. Essa é a regulagem que vem de fábrica. É a nut azul clara na posição 1 e deve ter aqui, olhando por cima, no máximo dois cliques, tá? Deve ter um ou dois cliques, ó. Então esse é o ajuste que vem de fábrica. Eu, particularmente, acho bem preso esse ajuste. Não gosto muito dele, tá? Ele vem muito preso, ó. Apesar do cortar aqui na... Cortar 45, ele parece que faz um pouco de força desnecessária, tá? Se a gente regular ele com a nut azul escuro, fica bem melhor. Eu vou tentar abrir aqui. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem por dentro. Fica mais legal de ver. Aqui a gente pode ver pela parte de dentro. Fica bem visível a diferença, tá? Vamos comparar com o preto. Essa é a diferença que dá pra perceber nas duas versões, tá? Na preta e na milk. Tipo, eles são exatamente o mesmo cubo, só que um é preto e o outro tem um interior milk, tá? Eu, particularmente, prefiro o preto, mas o milk, com certeza, vai fazer muito sucesso. Olhando assim de fora, tanto a versão preta quanto a versão milk tem a mesma textura, tá? A pintura é fosca, porém, ela é bem lisa, tá? Não tem nenhuma diferença de textura entre um e outro. São exatamente iguais. A única coisa que muda é a cor interna, tá? É uma questão de gosto. Como eu prometi pra vocês trazer essas duas versões aqui e também as outras que ainda não chegaram, eu vou fazer vídeo de todas elas, tá? Pra vocês terem uma ideia. Esse aqui é os giros da versão milk, que ainda não está setado e está com a regulagem de fábrica. Esse aqui já está regulado e lubrificado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conforme eu receber as outras versões, vou fazer vídeo aqui pra vocês também e mostrar todas as diferenças e a minha opinião sobre cada um deles, tá? Comentem aí, por favor, qual dessas duas versões vocês acharam mais bonita, a versão preta ou a milk? Me ajudem e vamos fazer uma mini votação aí nos comentários. Valeu, um abraço!